Novos adesivos do primeiro meijo de CS2 não foram lançados oficialmente, mas graças a alguns comandos, conseguimos ver antes do seu lançamento oficial. E já que vocês pediram, vou trazer todos os adesivos dos times brasileiros e dos jogadores também. Falem, Cacerato, Phelps e muito mais no vídeo de hoje. E nesse primeiro meijo de CS2, ele vai ser sediado em Copenhague, na Dinamarca. Começando no dia 17, a fase dos desafiantes, depois os legends e logo após os playoffs. Terminando no dia 31 de março e será a grande final do evento. Lembrando que todos os jogadores e times que conseguem essa vaga por major, conseguem a sua assinatura em forma de adesivo dentro do jogo. Os jogadores ganham a sua assinatura no jogo e os times ganham a sua logo dentro do jogo. Onde os viciados como nós no game, conseguem comprar ou adquirir elas abrindo caixas dentro da Valve. Mas para que servem todos esses adesivos? Serve para você colecionar ou mesmo craftar várias armas do seu inventário. Esses são os times brasileiros que conseguiram essa vaga no major. São apenas 4 times, FURIA, LEGACY, IMPERIAL e PEN. E lembrando também que era apenas 5 vagas no RMR Américas. E dessas 5 vagas, 4 vagas foram para os times brasileiros. E Ale, quais são os novos adesivos desse primeiro major do CS2? Calma, que eu vou mostrar todos aqui para vocês e espero que vocês gostem. Se você curtiu algum adesivo exclusivo, não se esqueça, comenta aqui embaixo que eu estou bastante curioso para saber sua opinião. Quer abrir caixas de graça? Skin Club oferece isso para vocês. Upando seu level no site, você ganha várias caixas para abrir todos os dias. Quanto maior o seu level, melhores são as caixas diárias gratuitas. Não perde tempo, entre com o meu link na descrição. Então galera, vamos começar aqui com os adesivos da Imperial. Esse é o adesivo normal da Imperial, bem basiquinho, sem fundo, sem nada. Esse é o adesivo glitter da Imperial, galera. Se liga aí, lembrando agora que o glitter é só dentro, se vocês perceberem, só dentro aqui da logo. Por fora aqui, nessa parte aqui por fora não tem. Então dá para fazer combinações com outros tipos de adesivos. Já pensaram nisso? Isso é muito da hora. Se vocês quiserem, quando lançar eu posso comprar alguns e fazer aí alguns stickers diferentes, alguns crafts diferentes para vocês. Seria da hora, hein? Esse daqui é o holográfico da Imperial. Cara, ficou diferente. Gente, pareceu muito tipo uma bandeira do Brasil, né? Meio que amarelado. Esse daqui, por exemplo, dá para juntar com o adesivo anterior. Dá para juntar essa parte aqui, glitter, que o outro é verde, né? Junto o glitter aqui no meio e esse meio que, sei lá, um dourado. E o último da Imperial é o dourado deles, né? Com esses desenhos todos aqui, refletindo. E não é dourado nele todo, ó. Tem tipo uma faixa preta aqui, né? Um contorno preto nele todo. Ficou da hora, curti bastante. Então, vamos para a Legacy agora. Esse adesivo normal da Legacy, bem tranquilo, sem fundo também. Só apenas com um contorno, um preto claro, né? Esse contorno aqui, nada diferente. Esse é o glitter da Legacy. Ficou sensacional. Meu Deus do céu, cara. Ficou lindo demais, galera. Lindo, lindo, lindo. E é da mesma forma, galera. Valve pensou nisso, velho. Certeza. Para você fazer, tipo, combinações com holográfico, com dourado, sei lá. Você vai fazendo combinações, né? Essas partes aqui, ó. Se vocês verem, ó. Não tem nada de glitter, entendeu? Então, dá para vocês fazerem umas combinações aí. Agora, o holográfico aí da Legacy. Eu achei meio que... É, meio que sem sal. E o último adesivo da Legacy é esse dourado aqui, ó. Segue o mesmo padrão. Ficou lindo com alguns desenhos dentro também. Eu curti. Ficou legal, ficou legal. Mas eu prefiro ainda o glitter, hein? O glitter está muito mais bonito. Esse é o adesivo normal da Fúria. Básico, sem fundo. E apenas com contorno. Igualzinho a logo. Branca. Esse é o glitter da Fúria. Já achei muito, muito top. E lembrando para vocês que totalmente diferente aí do da Legacy, né? Porque é um logo totalmente diferente. Mas olha esse brilho, ó. Cara, vai ficar sensacional. E é só nessa parte aqui, só no contorno, né? Ficou muito, muito bom, velho. Mas dá para fazer uns craft insano juntando dois adesivos. Eu tenho certeza. Certeza. Esse daqui é o rolo da Fúria. Já totalmente diferente. Do glitter, né? O glitter era nessa parte. Agora o rolo é na parte interior. E o glitter na parte exterior, né? A junção dos dois deve ficar muito, muito sinistra, hein? Se vocês quiserem um vídeo, eu posso fazer aqui junções desses adesivos brasileiros também. Tá, galera? E esse é o dourado da Fúria. Seguindo o mesmo padrão. Vai seguir o mesmo padrão para todos, pelo visto. E com alguns desenhos aqui embaixo. Alguns aqui em cima no olho, né? E aqui na boca também. Agora vamos para o último time da PEN aí. PEN Gaming. Vamos mostrar aqui os adesivos. Vamos ver se vocês vão curtir também. Esse é o primeiro adesivo normal da PEN. Cara, eu achei básico. Porém, a logo da PEN é muito linda. Eu curto pra caramba a logo da PEN. E vamos ver os próximos adesivos. Se a Valve acertou, né? Esse é o glitter da PEN. Totalmente vermelho, cara. Olha isso aqui. O sensacional, velho. Já estou imaginando, tipo, uma K-Headline com cinco adesivos da PEN retos assim. Caraca, vai ficar sensacional, velho. Esse daqui é o holográfico, puxando para o vermelho também. Eu pensei que ele ia ser uma junção de branco com alguma coisa, mas não. Veio totalmente vermelho também. E agora o dourado, o último. Douradão aí, da PEN Gaming. Cara, ficou da hora esses desenhos aqui nele. A junção ficou muito legal. Contorno preto, padrão. Eu curti. O que vocês acharam? Eu curti, velho. Eu teria. Fácil, fácil, fácil. Então é isso. Agora vamos para os adesivos dos jogadores dos times. E aí? O que vocês acham das assinaturas aí em game? O que a Valve liberou? E o que a Valve taxou, né? A Valve taxou muitos adesivos aí. Porque não eram específicos ali. E a assinatura não puxavam. E alguns têm alguns segredos aí que eu vou explicar para vocês. E agora as assinaturas dos profissionais dos times brasileiros. Vamos aí para os adesivos deles. E começar com a Imperial. Obviamente, decente aí, velho. O que vocês acharam? Cara, eu curti demais esse adesivo do decente. Assinatura normal dele, mas ele colocou tipo uma carinha aqui embaixo. Ficou da hora demais. Esse é o glitter decente. Ficou muito maneiro, velho. Com a logo do time atrás. Ficou da hora demais. O holográfico do decente. Cara, vou ser sincero para vocês. Eu não sei se eu gostei mesmo. Ah, não sei, cara. Ficou estranho. O que vocês acham, galera? Agora o decente dourado. Isso aqui ficou coisa de outro mundo, cara. Ó. Nossa, velho. Olha isso aqui, velho. Ficou tipo um cinza no fundo da logo da Imperial. O decente ficou douradão. Caraca, o fundo dos desenhos. Esse eu curti. O douradão eu curti, hein, galera? O adesivo normal do Phelps. Normal, o S só puxando. Ficou legal. Ficou top. Eu curti. Ó, o glitter do Phelps. É, ficou legal. Ficou legal, vai. Ficou legal, ficou legal. Esse aqui é o holográfico. Agora o holográfico aqui do Phelps é igual toda a decente. Eu não sei se é o que a Valve trouxe para o logo do Imperial, velho. Mas ficou estranho, cara. Eu não curti, não. E o douradão da Imperial do Phelps aí. Cara, esse estilo aqui a Valve acertou em cheio, cara. Ficou top, velho. Se é esse puxado aqui do Phelps no dourado, ficou muito louco, velho. Muito, muito louco. Curti demais. Esse aqui é do Henrique, do Gêmeos, né? Ó, ficou da hora, hein? Ele meio que fez o Henrique, né? Henrique, um. E nesse um aqui ele puxou fazendo uma carinha aqui também. Só que bem mais evidente, né? Bem mais sorrindo aqui. Ficou da hora demais. O glitter aqui do Henrique. Curti demais. O glitter também. A Valve acertou. Agora o holográfico da Imperial. A Valve judiou, cara. Vamos dar uma olhadinha aqui. Esse daqui ficou... Galera, o holográfico, velho. Nossa, a Valve errou. Errou a mão aqui, velho. Ficou estranho, galera. Não sei se combinou. Não sei, cara. Só em game mesmo, colado em uma arma. Dá pra ver ela em 3D ali, vamos dizer assim, né? Na arma jogando pra ver se vai ficar bom. Mas assim, olhando assim de primeira vista. Cara, ficou estranho demais. O holográfico do Henrique ficou sem palavras. Não tem nem o que falar. O que a Valve errou no holográfico, ela acertou em cheio no Dourada, né? Ficou muito, muito, muito louco. Muito bonito. E agora começamos o do Noeizão. Já começamos aqui com a criatividade diferente. Não sei como é que o Noeizão conseguiu fazer a Valve aprovar, né? O Double Biceps, né? O Noeizão ali. Ficou tipo formando uma pessoa praticamente, né? A perninha, o W aí formou as pernas. Duplo Biceps e a cabecinha aqui, velho. Não sei como é que ainda puxou o Y, hein? Ainda puxou o Y. A galera fala mais do Double Biceps, né? Mas esqueceu que o Noeizão puxou o Y também. Cara, ficou muito legal. Ficou criativo, né? Mas eu não sei como é que a Valve liberou isso aqui, né? Cara, Noeizão deu sorte, hein? Fez a marca dele. Esse aqui é o Glitter do Noeizão. Ficou da hora, ficou maneiro. O Glitter, a Valve acertou aqui na Imperial, pelo visto. O holográfico do Noeizão ficou, infelizmente, cara, aqui olhando assim... Ah, eu não curti não, galera. Não sei vocês, mas eu não curti o adesivo até que é legal. Mas... E agora o Gold do Noeizão. Nossa, ficou top, Noeizão. O Gold... Olha! Imagina uma cara dourada com 5 stickers do Noeizão, galera. E aí? Nossa Senhora! E outro adesivo criativo foi do Vini, trazendo meio que uma salsicha, uma linguiça. Que é o apelido dele, né? Dentro do game. Ficou diferente. Ficou diferente, mas ficou meio estranha essa parte aqui, né? Não sei. Não sei como é que a Valve conseguiu aproveitar bem isso aqui, não. Mas ficou diferente. Ficou a marca do Vini, né? Ficou a marca do Vini. Esse daqui é o Glitter. Não tem nem o que falar. Ficou muito bonito. Muito bonito mesmo. Tem games aqui, com as luzes, o ambiente do jogo. Vai ficar muito, muito bonito. Aí tá o holográfico, né? Do Vini. O Vini ficou até menos pior, porque essa parte aqui é mais cheinha, né? Então dá pra ver um pouquinho mais, mas os outros lá ficou muito estranho. Dá pra ver um pouquinho mais, mas mesmo assim eu não curti, não. E esse daqui é o dourado do Vini, ó. A linguiça dourada do Vini pra vocês, galera. E agora vamos começar pro time da Fúria, galera. Vamos começar com arte aqui. Olha que da hora. O A dele tá parecendo uma logo de alguma coisa aqui, hein, galera? Não sei. Porque ele não fez nenhuma corte aqui embaixo, né? No A dele. Com um A totalmente diferente, que vimos do Coldzera, do Bartim, né? Parece ser a logo de algum jogo. Comenta aí o que vocês acham. Ou comenta aí se eu realmente tô certo, se realmente é de algum jogo. Eu não sei, parece. Parece que eu já vi isso aqui em algum lugar. E o Interrogação aqui. Não sei por quê. Pode ser por causa disso aqui, desse A possivelmente ser a logo de algum jogo, que ele fez alguma referência. Não sei. Isso aí teria que pesquisar fundo ou até perguntar a ele. Se vocês souberem de alguma coisa, comenta aqui, velho. Essa daqui é holográfica. Agora se liga, galera. Como ficou holográfico aqui? Cara do céu! Ficou totalmente diferente, cara. Esse é o dourado do arte. É o dourado do arte, galera. O que vocês acharam? Eu curti, cara. Os dourados. Não sei. Não tenho muito o que falar, não. Ficou muito bom. Essa daqui foi a do Tchelinho, galera. E aí? O que vocês acharam do Tchelo? Ficou meio que piche, né? Será que ele fez alguma coisa homenageando aí a galera de... Não sei, cara. Parece uma escrita de piche que a galera curte fazer, né? O que vocês acham? Ficou só estranho, na minha opinião, tá, galera? Esse L e O aqui dele. Não sei se é assim que escreve no... Na pichação, no grafite. Não sei pra que ele puxou. Se ele puxou mais pro grafite ou mais pro piche. Não faço ideia, galera. O holográfico do Tchelo. O da hora também. E o gold também, sem palavras, né, galera? Nossa senhora. E vamos pra lenda. Outra lenda, né, galera? Do Constrike brasileiro. Aí o nosso querido professor Fallen, galera. Bem, bem minimalista. Cara, o Fallen tentou uma assinatura totalmente diferente. Tentando homenagear todos os Constrikes aí. Mas não entra naquilo que a Valve quer. E seja uma assinatura rápida. E uma assinatura mais verdadeira, né? E por isso que eu até falei no início do vídeo. Não sei como é que passou o Noizão, o Vini. Não faço ideia. Mas esse é o glitter do professor. Cara, o glitter da Furi ficou muito bom. Sensacional. Esse holográfico do professor. Cara, ficou... Ficou bom. Eu gostei. E esse é o dourado aí do professor. Cara, a assinatura dele ficou muito linda, velho. Esse dourado. Esse contorno que fizeram no adesivo do... Assinatura do Fallen. Caraca, ficou muito lindo, galera. Não parece? Isso aqui me lembra muito quando você vai colocar, tipo, chantilly. Eu acho que é chantilly, né? Que se diz no bolo. Quando você vai fazer uma escrita num bolo com chantilly. O parecendo é isso. Muito lindo. Muito, muito lindo. O caça-rato. Caça-rato, caça-rato aí. O adesivo aí que todo mundo tá falando que é de memória, de lembrança aí pro pai dele que faleceu. Meus pêsames aí da família. Cacerato, KS aí também. Cara, curto demais o cacerato. E, cara, é uma pena, né? Mas o que ele fez aqui pro pai dele... Provavelmente foi o ano que ele nasceu, né? 1962. Aqui parece, tipo... Não sei o que seria. Um coringa aqui. Não sei. Aqui é uma coroa, né? Aqui eu não sei, galera. Se é um coringa, se é algum tipo de palhaço que ele fez o O aqui. Provavelmente a Valve sabe, né? Dessa história aí. Cara, ficou sensacional, velho. Cacerato sempre... Esse K do cacerato também, né, galera? E a assinatura linda, velho. Olha isso aqui, velho. O T. Cara, ficou a assinatura espetacular, velho. Parabéns aí, KS. E esse é o Glitter. O Glitter? Nossa! Ficou lindo. Esse aí é o holográfico do cacerato. E o Gold sem palavras, obviamente, né? Se eu não falar que é sem palavras, não é o Gold. Olha isso aqui, velho. Caramba, cara. Esse aqui é o do Yuri, galera. Se liga aí. O que vocês acharam do Yuri? Cara, ele colocou tipo um 2 aqui em cima, né? Acho que esse aqui é do CS2, né? Possivelmente. CS2, ele já colocou o 2 aqui em cima. E fofo, ficou maneiro, hein? Esse aqui é o adesivo simples, a assinatura simples, né? Esse é o Glitter do Yuri. Esse é o holográfico. O holográfico bem melhor que o da Imperial. Não tem nem o que dizer, né? E esse daqui, o dourado. Dourado é o dourado, né, galera? O dourado é o dourado. Bem diferente. Meio que puxando um picho aqui também, ó. Um grafite, né? Aqui pra baixo, ó. Parece? Lembra um pouco do Tchelo. O da Legacy, galera. Vamos começar com o Bartim, né? Esse é o adesivo normal do Bartim. A assinatura dele, né? Com a logo da Legacy atrás. E sem fundo também, tá? Toda hora eu curti a assinatura do Bartim. Minimalista. E fácil de fazer, possivelmente, né? Ele colocou basicamente só o 4 aqui, né? No lugar do ar. Ficou da hora, velho. Eu curti demais. Esse é o Glitter do Bartim. Ficou da hora, hein? O Glitter. A Valve acertou demais. Em cheio. Ainda mais essa logo da Legacy. Que ficou muito bonita com esse Glitter, né? Esse daqui ficou holográfico. Galera, eu creio que ficou mais bonito que o da Imperial, tá? O holográfico aí que eu critiquei bastante. Mas eu acho que ficou bem mais legal. E esse é o Gold do Bartim. Não tem nem o que falar, né, galera? Nossa, ficou muito lindo. Não tem nem o que falar. Bem minimalista. Porém, em gaming. Vai ficar da hora, hein? E nossa primeira lenda aí do Counter Strike, né, galera? Temos muitas lendas aí, obviamente. Mas quem fez história aí com o CS já e já tá novamente aí no primeiro mês do CS2. Goldzeira, né, galera? Olha isso aqui, velho. Assinatura do Cold, né? Creio que é padrão. Não sei se ele meio que fez um 4 aqui também. Eu acho que sim, hein? 4 aqui. Ele puxou mais no ar, né? Do Goldzeira no final. Ficou bem da hora, velho. Bem da hora. Esse é o Glitter do Goldzeira. Gostei. Esse é o holográfico do Goldzeira. É o dourado do Cold. Ó. Cara, ficou maneiro. Gostei demais. E aquela coisa, né, tipo, dependendo do ângulo, dependendo da luz, vai ficar bem escuro. A logo da Legacy, né? Ó, já ia falar Imperial. A logo da Legacy e o Coldzeira ali vai ficar destacado, né? Aquele dourado meio que escuro. Aí, de repente, pum, douradão mesmo. Ficou maneiro e eu curti demais. E agora vamos pro do mal, né, galera? Galera, se liga aí. Ele já fez de cara aqui. Já dá pra ver que é uma carinha aqui. Teve outras pessoas que acharam aí que era outro tipo de coisa aqui. Mas, obviamente, é uma carinha, né, galera? Tudo depende da maldade que tá no seu interior. O Glitter do do mal. Cara, ficou legal. Ficou maneiro. Holográfico, o do mal. Adesivo do do mal, galera. Dourado. Cara, o dourado não tem nem o que falar, né, galera? Olha. Cara, ficou sensacional. O adesivo do Lato. Ficou um rabisco aqui muito top, porque o Lato puxou o L dele aqui, né? Pra debaixo do A, juntando com o T. O A dele meio que fazendo um 4 também. O que parece que o Coldzera trouxe. E o pouquinho que o Bartinho trouxe no adesivo dele também. Mas eu acho que puxou mais pelo do Cold, né? Ele já puxou aqui o... A perninha aqui do meio, né? Do A dele. Pra fazer o T, né? Cara, ficou... Ficou tipo minimalista. Porém, ficou muito, muito perfeito, velho. Eu curti demais essa Natura do Lato. Esse é o Glitter do latinho. Ficou da hora. Esse é o holográfico. Eu não vou falar muito, porque eu não sei, galera. Esse é o Gold. Dispensa, né, galera? Dispensa comentários, porque ficou maravilhoso esse Gold. E agora o Necão, né? O Nex. Olha, o do Nex ficou da hora, galera. Ele puxou aqui o I do Nex com o Y, né? Fazendo uma mesma letra ali com o Pingo aqui no primeiro... É... Perninha do Y, vamos dizer assim. Cara, ficou muito... Genial, genial. Esse aqui é o normal. Esse é o Glitter do Nex. Ficou da hora também. Curti bastante. Esse holográfico do Nex. Como falei pra vocês. Estranha. E esse daqui é o Dourado. Dispensa comentários, né, galera? Olha isso. Dispensa comentários. Muito, mas muito, muito lindo mesmo. Vou estar falando muito repetido, galera. Porque ficou muito bom, velho. Eu tenho o que falar. Ficou muito bom. E, galera, começando agora o Dapen com o Biguzeira, com o Capitão, né? Cara, o Biguzeira, minimalista. Ficou bem bonito. E tem uma carinha aqui também, ó. Aqui embaixo. Ficou bem legal. Eu curti bastante. O adesivo de glitter do Bigu. Cara, ficou... Eu curti, velho. Ainda mais esse vermelhão da Dapen. Eu gostei bastante. Eu não sei vocês. Comenta aqui embaixo se vocês curtiram ou não esse vermelhão aqui. Ou vocês preferiam, tipo, um branco puxado com cinza, igual o da Folha. Eu curti. Eu curti demais. O holográfico ficou até que legal, mas parece muito o anterior, né? Mas eu curti também. Ficou tão ruim, não. E a assinatura dourada do Bigu, galera. O que vocês acharam, cara? Nossa, velho. Olha isso. Esse aí é do Cauês. Bem diferente. O que vocês acharam, galera? Diferente, hein? Tipo assim, aquelas escritas mais... O só... Rabisco, né? Eu acho que seria isso, né? Do Cauês. Mais rabisco. Pra quem gosta de desenhar, usa mais dessa forma pra desenhar, né? Cara, ficou legal. Ficou diferente. Esse é o Glitter. Ficou legal também. Curti. O holográfico do Cauês. O que vocês acharam, ó? E esse aí foi o dourado do Cauês, velho. Ficou... Eu achei um charme, galera. Bem diferente de todos que eu vi até agora, hein? Esse aí é do Lux. Veio também diferente, né? Trazendo um rabisquinho aqui em cima. Lux. E veio tipo um... Eu acho que foi a mira aqui do CS, né? Eu acho que ele pensou nisso. Não sei. Ou um Hit, né? Que eu acho que em jogos de FPS... Eu acho que em COD, essas coisas, tem tipo um Hit. Quando você dá um Hit, faz meio que essa... Esse dano, né? De dar. Não sei explicar muito bem. E com o corte aqui pra baixo, ficou da hora. Esse é o Glitter. Ficou maneiro. Gostei. O holográfico, galera. E esse daí, o dourado do Lux. E aí? O que vocês acharam? Cara, o dourado, não tenho o que falar, né? Ficou maneiro demais. E pessoal, esse daí é o do Nissin. O que vocês acharam? Nissin trouxe aí tipo um... O 1, né? Aqui não é tipo... É um 1. Os dois S colados. E trouxe um coraçãozinho aqui. Maneiro, velho. Curti demais. Ficou da hora. E ficou fácil, né? Provavelmente ficou fácil aí pro Nissin fazer essa assinatura aqui de verdade, na vida real. Esse aqui é o Glitter do Nissin. Holográfico. Holográfico também ficou diferente, né? A escrita do Nissin é mais grossa, então ficou maneiro. E esse é o dourado do Nissin. Mostra seu dourado do Nissin. Pode mostrar. Nossa! E esse aqui é o do NQZ, galera. O que vocês acharam? Cara, ficou sensacional, velho. O Z bem grande. O O fazendo tipo uma mira também. Creio eu que é da Alp, né? Que ele é uma AWP. Então, eu acho que ficou mais o scope aqui da Alp, né? Cara, genial. Ele montou tipo um Q com o scope da Alp. Claro, né, galera? O King, né? Colocou uma coroa aqui com um sorrisinho. Cara, ficou muito, muito, muito da hora. Muito da hora. Muito, velho. Bem criativo. Esse é o Glitter do NQZ. O Holográfico do NQZ também. Cara, ficou maneiro também. Não ficou tão feio, não. E o último, NQZ dourado. Mostra o seu dourado, NQZ. Cara, ficou maneiro. Dourado não tem nenhum muito que falar, né, galera? E aí, pessoal, quais adesivos aí, assinaturas, logo de time que você mais curtiu? Comenta aqui que eu quero saber. Tô curioso pra saber. E dá umas dicas aí também de craft que dá pra fazer e com quais armas que dá pra fazer aí que eu tô pensando em trazer alguns crafts aqui pra mostrar pra vocês também. Fechou? Tamo junto, galera. Espero você no próximo vídeo. Valeu, falou e fui.